Oh, dá pra mexer na raiva Alvazia que é pra cima E agora eu vou Pra chegar no seu finalizando Um pouco de novo De um coxinho, vai 3, 2, 3, 2, 3 Pra você Que eu não faço mais pra deixar É espirinho É você Meu coração encerrou a ponta Chegando e valendo Tantando o meu coração Não é assim O que mais eu faço mais pra deixar O que mais eu faço mais pra deixar O que mais eu faço mais pra deixar É esse coração que só quer ser a parte É pra você Que eu mando flores E fui agradando a sua mulher Não é assim Já meu coração até na parte Já não é assim O que mais eu faço mais pra deixar 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 Chega aí e vem curtir a música da Bahia Show de boa Que mais eu faço mais pra deixar Marcelo E esse sentimento acaba de ser leque E aí? Um dos, três milhares da decisão E ela afirmar de um mundo De vida na cabeça e no coração E aí? Pra você, que eu mando for isso Que eu quero é você Agora só vai! Eu sou uma voz, eu vou te dar E você é meu nome de mente Se eu me lembro dessa benção A CIDADE NO BRASIL